Um dia, resolvi invocar o tal homem da meia-noite. Eu fiz tudo certo. Escrevi meu nome em um pedaço de papel virgem, coloquei-o perto de uma porta de madeira, acendi a vela, bati 22 vezes até dar meia-noite. E por último, deixei uma gota do meu sangue, perto do meu nome. Esperei, parece não ter dado certo. O homem da meia-noite não apareceu. Então, eu resolvi invocá-lo do meu jeito. Coloquei um velho jaleco que pertenceu ao meu pai já falecido no cabideiro. E no topo, coloquei o seu chapéu que ficou guardado comigo como última lembrança. Coloquei um velho jaleco que pertenceu ao meu pai já falecido no cabideiro. E no topo, coloquei-o, coloquei-o. Coloquei-o, 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 coloquei-o. Coloquei-o, coloquei-o, coloquei-o. Coloquei-o, coloquei-o. E no topo, coloquei-o. Coloquei-o. Acordei às três da madrugada. Era apenas um sonho Por um lado, fiquei aliviada Mas por outro, sabia que ele estava ali